Diferente do ensino médio, o fundamental, além da plataforma de educação, trabalha principalmente com o contato presencial, levando novas descobertas aos pequenos. Mas e nesta pandemia? Bom, na educação infantil, todo mundo foi pego de surpresa, mas a gente conseguiu estabelecer um contato da criança com as atividades escolares através de grupos que nós criamos na sala, grupos de WhatsApp de cada sala, onde os pais, porque as crianças dessa idade não têm controle, não têm celular, né? E através desses grupos a gente vai enviando as atividades diárias, o cronograma de atividade, vai tendo um contato do professor com o aluno através de vídeos, orientações, explicações, tanto para a família quanto para as crianças. O material é enviado através de kits, montados pelos professores de acordo com as atividades a serem ensinadas. E todo o material que a gente envia, agora nós estamos enviando o segundo bloco de atividades desse período, então é um bloco de atividades que, veja, ele já vai completo, o professor já faz o planejamento, prevê tudo o que vai acontecer e já manda todo o material que vai necessitar, desde canetinhas, guache, palitos, adesivos, as apostilas do segundo período, com as orientações para os pais sobre o que fazer e como orientar a criança. É uma idade muito difícil. Então, agora, infelizmente, diante disso, os pais têm que fazer essa ponte, né? Com o objetivo de orientar e auxiliar a criança. Professor, eles nunca conseguirão ser, né? Mas, o que a gente está propondo é de acordo com o que os pais conseguem fazer. E a gente tem que lembrar também que isso tudo não é uma criação da escola, né? Que a própria legislação estadual que nós estamos seguindo, a gente está seguindo todas as orientações do Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação de São Paulo. E é assim que tem que ser feito. Então, todos os nossos atos já foram validados pelo supervisor de ensino e é dessa maneira que tem que acontecer. A escola conta com os pais, não para fazerem papel de professor, mas para serem família e apoiar os filhos nesse período tão difícil. Então, às vezes, a gente sente, sim, uma dificuldade por parte dos pais, né? Alguns, ah, eu não sou professor. Mas nada se exige que seja professor. professor, apenas que fique ao lado da criança, né? Para orientá-la. Os maiores, né? A partir dos cinco anos, seis, sete anos, eles já conseguem, através das ferramentas, né? O computador, eles já conseguem fazer sozinhos. É só colocá-los e estabelecer uma rotina. Então, o importante nesse momento agora é que as famílias façam um combinado com as crianças, estabeleçam uma rotina e que essa rotina seja seguida. porque a escola é uma rotina, né? Então, eles estavam habituados a isso. Mas, infelizmente, não tem como agora. Então, esse período é a primeira conversa da família com a criança que é importante. Ali você estabelece o que vai acontecer, o que pode, o que não pode. A gente sabe que é difícil, porque as crianças estão em casa, tem outras, tem televisão, tem outras coisas. Mas, na escola também tem outros ambientes e a gente consegue conter, por exemplo, 15, 20 crianças. Então, às vezes, um, dois dentro de casa é mais fácil até você controlar, né? Porque você estabelece o combinado, coloca a criança para fazer, rapidamente ela dá conta, ela não perde o vínculo com o professor que está no vídeo, com a escola que está mandando atividades, e nem com os amigos, porque, às vezes, tem atividades que a professora sugere uma interação entre os amigos. Então, os pais gravam vídeos, colocam no grupo, os outros amigos, um pode ver o outro. Isso está funcionando bem. A gente tem tido um retorno positivo. Entram agora as plataformas, né? Nós temos aqui outros segmentos de ensino na unidade que estão trabalhando agora com o Classroom e o Google Meet. Tudo vai passar. E esta é apenas mais uma fase de adaptação que, em união dos pais, escola e alunos, servirá de aprendizado. E quando os professores pedem atividades que não sejam atividades de interação entre os alunos, são atividades avaliativas para ver como que o aluno está, que atividades que ele está conseguindo realizar, que exercícios ele está fazendo, aí o pai manda no particular do professor. Tudo isso é guardado, né? A gente tem um arquivo no setor de TI da escola. Nós temos arquivado tudo isso para validar junto à Secretaria de Educação, que é computado como sendo a sequência do cronograma. Assim como na sala de aula, existem diferentes níveis de habilidade entre as crianças. E a escola segue ordens da Secretaria de Ensino e não sabem se as aulas serão repostas. Mas tem certeza de que os exercícios feitos estão sendo validados. As crianças também têm essa dificuldade. Então, nós estamos orientando os pais individualmente quando há esse tipo de dificuldade. É claro que depois, quando esse aluno retomar, vai ser feito todo um acompanhamento com ele para ver até que ponto essa dificuldade foi sanada. Mas é importante que se sigam as orientações da escola, porque nós não sabemos o passo seguinte que a Secretaria de Educação vai dar. Então, não dá para a gente dizer as aulas vão ser repostas, porque existe um ano letivo em curso, esse ano letivo tem que ter um fim. Então, assim, tudo que a escola manda é importante que a família consiga executar. E apesar da pandemia e as dificuldades enfrentadas, a fundação está aberta para novas matrículas e recebendo novos alunos. Então, nesse período, por mais incrível que pareça, a gente tem recebido alunos novos em todos os níveis. Nós recebemos no infantil, no fundamental 1, no fundamental 2 e no ensino médio. E a gente até ficou surpreso. Mas o que acontece? Nós temos uma equipe de trabalho muito boa. Essa equipe, ela não mediu esforços para estar à frente e para fazer o melhor que se consegue nesse momento para os alunos. Então, isso teve um reconhecimento da sociedade, dos pais que estão também preocupados com a escolaridade dos filhos. E por esse motivo, já fizeram matrículas. E a gente fez a adaptação desses alunos nesse período para que eles possam acompanhar os grupos de estudo. Então, nós ficamos muito felizes e agradecidos com essas famílias que estão procurando vaga e a quantidade que a gente pôde atender aqui na escola até o momento. Isso reforça o nosso trabalho.